Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Estou eu aqui com a minha cara inchada. E eu vim falar um pouco pra vocês o que eu achei sobre a base Fit Me da Maybelline. Maybelline, parece que eu tô com... gripada, né? Da Maybelline, que é essa embalagem aqui. Essa embalagem é uma embalagem americana, que é a embalagem de vidro. Tem a versão brasileira, que é aquela embalagem de... Eu não sei como que fala, mas é aqueles vidrinhos de plástico mesmo, aquelas embalagens de plástico, que eu acho também que é mais fácil pra você usar até o final, pra você espremer a quantidade que você realmente quer. Essa base aqui, a promessa dela é que seja uma base leve, de acabamento natural, de acabamento mate, e que também promete meio que esconder os poros, que é essa... O que tá escrito aqui, ó, é mate porolés, mais porolés, algo do tipo, eu não sei como que pronuncia. Ela promete ser uma base natural, ela promete ser uma base mate, ela não é uma base de acabamento de cobertura alta, é uma base de acabamento de cobertura baixa pra média. Eu comprei ela já faz algumas semanas, e eu paguei 49 RM, que é o dinheiro lá de Kuala Lumpu, Kuala Lumpu, que eu comprei naquelas farmáciazinhas que tem dentro do aeroporto. Uma coisa também que eu fui pesquisar depois que eu comprei essa base, eu lembro que eu queria muito essa base quando eu estava no Brasil e acabei não comprando, é a variedade de cores que ela tem na versão americana. Na versão americana ela tem 24 cores, e uma coisa que eu achei muito difícil foi a numeração das cores. No Brasil ela tem 19 cores, se eu não me engano, mas é a mesma... é o mesmo... segue o mesmo padrão de numeração. Então, por exemplo, essa daqui, que eu peguei aqui a mais parecida com o meu tom de pele, que tinha lá disponível, era 128. Eu testei outras bases, agora eu não lembro as numerações, mas eu lembro que a base que ficou melhor pro meu tom de pele não tinha lá no momento, né, da vendinha, eu perguntei à moça, aí não tinha. Então, eu trouxe essa que foi o tom mais próximo do meu tom de pele. Por exemplo, essa daqui é 128. Tinha outras 110, 120, 300 e tanto. Isso não é um padrão, por exemplo, do número menor para o número maior, são as cores mais escuras. Então, isso pode confundir bastante. Por exemplo, eu que não entendo muito disso, de escolher base pro meu tom de pele, aquela coisa toda, eu tenho muita dificuldade. Então, me confundiu bastante em saber que, tipo, tinha vários números, mas não seguia uma ordem, sabe? Um padrão do menor para o maior. Então, é isso. É uma base com a embalagem de 30ml. Eu sei que a versão brasileira tem mais, são 35ml. E eu também vi várias resenhas quando eu queria comprar também a base da versão brasileira, que a versão brasileira, ela é uma versão mais grossinha, e a versão americana é uma versão mais líquida. Mas eu gostei muito da qualidade dessa base. É uma base, é um tipo de base que eu gosto, que é um acabamento mais natural, um acabamento mais leve. Como vocês podem ver, é essa base que eu estou aqui. Eu finalizei com pó. Fica um acabamento muito bom. Eu acho que eu falei, assim, tudo que eu tinha que falar sobre a base, o que eu achei da base. Ah, outra coisa, né, que a duração da base, por exemplo, aqui é um lugar muito quente e úmido. E a base no meu rosto, todas as vezes que eu usei, todas as vezes sendo à noite e de dia, que a base durou em torno de 3 horas, 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, no máximo, sem dar aquela oleosidade básica, né. Então, por exemplo, aqui, assim, na bochecha, no nariz, no queixo, sempre começa a ficar mais oleoso, assim, por volta de 3 horas, depois que você está com a base. É, eu achei ok, não achei, assim, nada demais. Eu sempre uso base com pó, então eu acho que isso ajuda um pouco. Mas quando eu usei a base também pra testar só ela, eu achei que durou, é, em torno de 3 horas. Então, se você usar sem o pó, eu acho que ela vai durar menos. Então chega de falar e vamos lá pra resenha. Então vamos para a aplicação dessa base. Ela também tem a promessa de ser uma base mate, mas eu não achei ela com acabamento muito mate. Eu acho que, por exemplo, a base da Mary Kay, ela tem um acabamento muito mais mate do que essa aqui. Ela tem a textura assim, eu vou colocar na minha mão pra vocês verem. Ó, ela tem essa textura. Eu achei que deu, que casou super bem com o meu tom de pele, porque não ficou uma coisa, é, amarela demais ou rosado demais. E eu vou aplicar um lado pra vocês verem. Por exemplo, eu vou aplicar aqui no lado direito. Vou aplicar com a esponjinha. E eu não passei nenhum tipo de produto, tá? Eu não passei, é, não passei hidratante, não passei prime, não passei nada. Mas por mais que ela seja uma base de cobertura leve, de cobertura mais natural, olha a diferença que dá. Tirando que a minha cara está toda cagada. Olha isso. Muitas das vezes eu uso ela e não uso corretivo, porque eu acho que ela cobre muito bem. Hoje, minha olheira está de parabéns. Então, eu passaria um corretivozinho aqui. Mas, eu gosto muito dessas bases que tem, é, cobertura mais leve, sabe? Tem a cobertura mais natural. Eu gosto bastante. A sobrancelha da pessoa tá precisando fazer, né, querida? Eu estou aqui com a luz, só a luz natural, tá? Não tem luz, é, artificial. Então, essa é a base com a luz normal. Estou aqui na frente da janela. Tá? Então, dependendo da pessoa, por exemplo, teria necessidade de passar o corretivo. Hoje, que eu amanheci com a olheira do caralho, eu acho que eu aplicaria, sim, o corretivo. Mas ela, normalmente, ela tampa muito bem. Ó, e ela também é uma base fina, então você pode construir camadas. Eu vou pegar mais um pouquinho e vou aplicar aqui na olheira. Ela deixa a pele bem uniforme. Eu achei que tampa bastante, por exemplo, manchinha de espinha. Igual, ultimamente, eu falei que eu tô tendo muita espinha, então eu achei que ela cobre bastante, assim. Apesar de ser uma base leve, eu achei ela muito, muito boa em relação à cobertura. Pra mim, ela é uma das minhas bases, as minhas, minha base preferida do momento. E agora eu vou terminar de aplicar no rosto todo. Olha pra vocês verem. Eu tenho muita olheira, então é uma coisa que me incomoda muito. E quando a base compre, né, por exemplo, de não precisar ficar usando base corretivo todo dia, toda vez que você for sair, que você queira fazer maquiagem, tem que passar aquele 1kg de maquiagem, de reboco na cara. Então, eu estou apaixonada com essa base. Outra coisa que eu vi as pessoas comentando é a necessidade de usar o pó. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum em aplicar pó por cima da base. Eu até gosto, porque eu acho que a base dura mais. A maioria das vezes que eu testei essa base, eu já usei ela, tanto ela sozinha, quanto a outra base da Maybelline, que é aquela base 24 horas. Então, eu estou gostando bastante também de misturar as duas, um pouquinho das duas. Tanto por causa da tonalidade, quanto por conta da durabilidade, né, porque a base 24 horas dura mais. Não dura 24 horas, óbvio, mas também dura um pouco mais. Não fica aquele acabamento realmente sequinho. Ela já secou, mas ela deixa a pele meio que com brilho, sabe? Não fica aquela pele seca. Então, realmente, aquele acabamento mais natural. E eu gostei bastante. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha, tenham gostado da dica. Essa é a minha opinião sobre a base. Eu gostei bastante em relação ao custo-benefício dela. Eu achei uma base ok. Ultimamente, vem sendo a base que eu tenho usado mais. Se vocês quiserem vídeo das outras bases que eu uso, das outras bases que eu tenho, é só deixar aqui no comentário, me enviar no direct. Eu vou deixar mais detalhes da resenha dessa base aqui lá no blog. Então, eu vou deixar linkado aqui em abaixo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueçam de dar aquele like maroto pra ajudar na divulgação do canal. Um grande beijo e até o próximo!